Fala aí família de Lucas por Drael, tudo bem? Pessoal, nesse vídeo eu quero te dar algumas dicas de como você vai fazer para calcular quantas placas de gesso 3D você vai utilizar na sua obra. Mas antes de qualquer coisa, pessoal, eu quero te pedir, se inscreva no canal, deixe seu like, ajuda o canal a crescer, tá bom? Ponto contigo. Então bora lá para a tela do computador que eu vou te mostrar aqui como é que você vai fazer isso de uma forma bem simples, tá ok? Mesmo que você já saiba fazer este cálculo, pessoal, fica comigo aí porque no final eu vou compartilhar com vocês três motivos legais para você se animar a trabalhar com gesso 3D se você ainda não trabalha. Como calcular o material para fazer uma parede 3D? Muitos alunos aí me perguntam, inscritos no canal me perguntam sobre isso. Então resolvi fazer este vídeo aqui e dar uma maneira simples para você calcular aí e não ter mais essa dificuldade. Primeira coisa que você precisa saber, pessoal, qual é a metragem quadrada da parede que você vai fazer. você vai fazer o seguinte, se você é novo aí no canal, é novo em questão de obra, ou até mesmo se você é uma dona de casa querendo saber quanto é que eu vou gastar aqui para poder colocar uma parede de gesso 3D. Você precisa primeiro saber a metragem quadrada da tua parede. Isso é muito simples, é só multiplicar a altura vezes a largura da parede. Eu vou fazer de conta aqui que essa parede tem 3 metros de comprimento por 2,80 de altura. Então vai dar um total de 8,40 metros quadrados. Depois que eu já sei a metragem quadrada da parede, 8,40, eu vou botar mais 10% de perda. E por que você deve colocar esses 10% aí de perda, pessoal? Pelo simples motivo de que há muita perda no material de gesso 3D. Você pode ter perda por causa dos cortes, você pode ter perda por causa dos modelos. Tem modelo que você faz um corte e depois você não consegue reaproveitar. Você pode ter perda por causa de quebra durante o transporte ou até durante a colocação ali, você pode ter perda nisso. Então eu te aconselho a você colocar 10% a mais. Isso não é obrigatório, mas é uma dica que eu estou te dando. Então com esses 10% a mais aí de perda, você vai ficar com 9,24 centímetros, 9,24 metro quadrado. Você vai pegar agora essa medida total da parede, que já é com a perda, e vai dividir pela metragem quadrada da placa. Para você conseguir fazer esta conta, você vai entrar em contato com o seu fornecedor e perguntar o tamanho das placas do modelo que o seu cliente escolheu. Da mesma forma que existem diversos modelos de placas, também existem tamanhos variados. E por que existem diversos tamanhos variados, pessoal, no mercado hoje? Porque existem diversos tipos de vendedores de moldes, de formas, na internet. Então tem um cara lá que fabrica, tem placa 29x29, 30x30, 39x39, 40x40, 45x45, e até um pouco maiores ou até um pouco menores do que essa que nós falamos aqui, tá pessoal? Então existe uma diversidade muito grande de formas, que acaba tendo também uma diversidade muito grande de placas no mercado. Então você vai ver com o teu fornecedor, o cliente escolheu lá aquele modelo, né? Você vai ver com ele qual o tamanho de placa que ele tem lá nesse modelo que você quer, tá? Depois que ele te falar o tamanho, você vai fazer o quê? Vamos partir da ideia, pessoal, de que ele falou para você que a placa seja 30x30, tá? Então qual o próximo passo agora? Você vai multiplicar 0,30 vezes 0,30, tá? E vai dar o quê? Igual a 0,09. Aí você vai pegar, agora você vai dividir, tá? 9,24, que é a área total mais a perda, dividir por 0,09, que vai dar um total de 102,66 placas. O que que tu vai fazer? Tu vai arredondar, né? Tu vai botar 103 placas que você vai precisar nessa obra. É muito simples, sim ou não? Se você já fazia desta forma, deixa aí nos comentários, me fala também se você já trabalha ou não com placas 3D. Comenta aí para que eu possa te conhecer melhor. E de repente, comenta aí o que que você gostaria que eu falasse mais sobre placa 3D. Se você ainda não trabalha com gesso 3D, eu vou te dar aqui alguns motivos para você olhar com carinho para essa área aí do gesso 3D, tá bom? O primeiro motivo, pessoal, é a ótima margem de lucro. A primeira dica é uma ótima margem de lucro. Por quê? Você compra, vamos supor, a placa aí em torno de 2 reais a unidade. E vamos supor que você gaste aí um quilo, no máximo, um quilo e meio de gesso cola por metro quadrado. Olha bem, pessoal, o gesso cola vai depender muito do estado da tua parede. Se a tua parede está legal, se a tua parede não tem muita ondulação, né? Porque às vezes a pessoa é obrigada a gastar muito gesso cola para poder acertar ali os defeitos da parede. Então, foge dessa conta aí. Mas vamos supor que gaste em média um quilo, um quilo e meio no máximo por metro quadrado de su cola. Dá uma margem de lucro muito grande, pessoal. O pessoal tem cobrado aí às vezes 80, 100 reais ou até mais, dependendo do tipo de trabalho, dependendo se você vai entregar pintado, tá? Se você vai entregar pintado, já dá para você cobrar um pouquinho mais, entendeu? Então, tem uma ótima margem de lucro. Trabalhar com gesso 3D. A segunda dica, pessoal, é que está tendo já há alguns anos uma alta procura por este tipo de serviço. Então, muita gente tem utilizado o gesso 3D nos seus trabalhos, nas suas decorações, seja da sua residência, seja do seu comércio, né? Muitos arquitetos, as próprias donas de casa, os próprios donos de comércio têm utilizado muito gesso 3D na decoração. Então, você já vende o gesso acartonado, vamos supor que vai fazer parede, vai fazer forro, e vende também uma parede de gesso 3D junto e acrescenta mais lucro aí no teu serviço. A terceira dica, pessoal, é que hoje tem pouca mão de obra qualificada, tá? Tem muito trabalho aí de gesso 3D que o cara vai lá na curiosidade, ele faz o tipo de corte errado nos cantos, ele começa de forma errada, porque existe uma maneira certa de você começar a colar a placa, ou ele vai lá e não sabe fazer o acabamento do rejunte, né? Ele cola a placa de forma que depois ele tem dificuldade para fazer o rejunte. Então, tem muito tipo de trabalho aí com pouca qualidade. Se você tiver uma mão de obra qualificada, sabe? Tem como você se destacar, até porque, eu digo sempre isso, a melhor forma de você ganhar dinheiro também, né? É através de indicação. Então, se você vai na casa lá de alguém e tu faz um bom trabalho, essa pessoa também vai te indicar para você fazer o teu trabalho em outra casa, em outro cliente, tá? E a quarta e última dica, pessoal, é que tem um baixo investimento para você começar a trabalhar com drywall. Perdão, com gesso 3D. Diferente do drywall, que você precisa de uma parafusadeira, no drywall você precisa de ferramentas como furadeira, nível a laser. Um monte de coisas que você precisa no drywall. Não é que o nível a laser não vai te ajudar no gesso 3D, não. Te ajuda muito, tá? Você ter um nível a laser no 3D. Mas vamos lá. Você consegue começar a trabalhar com gesso 3D tendo um serrote, uma espátula, coisas mínimas de ferramentas, né? Você consegue começar a trabalhar instalando o gesso 3D, tá bom? E se você quiser começar uma empresa do zero, também não é muito caro. É só você pesquisar no mercado as formas que estão sendo, as placas que estão sendo mais vendidas. Você pesquisa o preço dessas formas. Ainda que tu comece aí, vamos supor, com um modelo, dois modelos, três modelos. Mas você começa e você começa a fabricar para você e começa também a fabricar para fornecer para outros instaladores. Então também é um meio fácil, é um meio barato, que eu acredito, de você começar uma empresa na área do gesso 3D. Tanto para fornecer, quanto para instalar, tá? Pessoal, se vocês desejam começar a trabalhar com gesso 3D de forma correta, eu vou deixar aqui nos comentários e na descrição do vídeo, eu vou deixar aqui um link de um curso que te ensina a começar do zero a você ganhar dinheiro com o gesso 3D, tá? Você começar a tua empresa com o gesso 3D do zero. Mais uma vez, eu quero te pedir inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe aí no comentário se você já fazia dessa forma o teu cálculo e o que você acha de começar a trabalhar com gesso 3D. Vale a pena? Um abraço aí para você, família de loucos por Drywall. Tchau, tchau, tchau.